Um bebê, de um ano, pai, mãe e um homem morreram e duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na tarde deste sábado, 28 de janeiro, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Rodovia da Morte. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 8, por volta de 17 horas e 30. O carro ficou completamente destruído. Quando as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram até o local, as vítimas já estavam sem vida. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, os feridos foram levados para o Hospital São João Batista, o irmão da bebê, de 8 anos, está em estado grave e um jovem, de 21 anos, com ferimentos moderados. O G1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde dos pacientes e aguarda a resposta. Ainda de acordo com o SAMU, o homem que morreu e o jovem ferido estavam no outro carro. Por volta de 19 horas, o trânsito no local fluía no sistema Apareciga. Até a publicação desta reportagem, a dinâmica do acidente era desconhecida. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.